Olá! Chega a pauta do plenário esta semana, o projeto que institui o piso salarial da enfermagem. Na proposta, já aprovada pelo Senado, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750,00, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Segundo o presidente Arthur Lira, os deputados buscam, junto ao governo federal, fontes de financiamento para reduzir o impacto nas contas de municípios e hospitais filantrópicos. Nós estamos há seis meses segurando essa votação com essa preocupação. Nós nunca escondemos essa preocupação com relação à fonte para arcar com essa despesa. Há uma demanda que foi criada no Senado Federal. E tem algumas situações que tem um grupo muito focado em trabalhar na casa. Há um apelo muito forte também na marcha dos prefeitos para a votação do piso da enfermagem, que nós não temos fonte ainda. Houveram algumas tentativas aqui através da CEFEM, da contribuição de mineração, através de outras fontes, mas ainda não temos recursos. A Câmara corre também para votar as medidas provisórias que vencem no final do mês e ainda precisam ser apreciadas pelo Senado. Entre elas, a MP-179, que prorroga o prazo do regime especial de exportação. O governo alega que, com a crise desencadeada pela pandemia, muitos contribuintes não conseguem cumprir os prazos do regime devido a fatores como restrições sanitárias impostas por diferentes países, que dificultam a exportação. Também estão prontos para a pauta do plenário os projetos que instituem no calendário nacional o Outubrinho Rosa e o Novembrinho Azul, para o desenvolvimento de campanhas de conscientização de saúde para meninas e meninos de até 15 anos. A Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica elaborou um documento chamado Projeto Outubrinho Azul Rosa. Por quê? Para que as meninas até 15 anos de idade tenham um atendimento e um tratamento precoce. Por exemplo, nódulos mamários, problemas de menstruação, dores abdominais, sangramentos, lesões. E no Novembro Azul, a gente poderia fazer os diagnósticos. Eu sou cirurgião pediátrico, a gente sabe muito bem como é que essas crianças evoluem. Principalmente esses meninos que têm essas má formações ao nível da genitália, que causa constrangimento, fimose, problemas no testículo, que pode acarretar problemas futuros na idade adulta, como, por exemplo, esterilidade, formação de tumores cancerígenos, uma série de fatores. Esses e outros debates e votações você acompanha pelo Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube, redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Até lá!